Boa noite a todos. Meu nome é Lourenço Mutarelli. Eu queria agradecer o Itaú Cultural, Claudinei, Marcelino Freire. Quando me convidaram para dirigir dois quadrinistas, eu quis escolher dois quadrinistas que são os que eu mais admiro, D.W. e Manu Malteis, que não é propriamente um quadrinista, mas ele tem um trabalho que é muito próximo. Eu propus a eles um tema, que é R de rosto, e a ideia, o que eu mais queria, é tê-los em cena realmente, eles, essas pessoas que eu admiro. Então, tem muito improviso e muita brincadeira, é algo bem informal. Tem algumas perguntas que eu vou fazer para eles, que eles não sabem quais são. E é isso, essa é a nossa brincadeira. Eu queria dizer, o Manu tem um trabalho muito interessante, que ele faz livros que são muito complexos, porque ele faz o texto, ele desenha, e ele faz músicas para esses livros, que muitas vezes viram CDs que vêm encartados. E o D.W. tem um trabalho de quadrinhos, que eu acho que é o quadrinho mais interessante desses novos quadrinhos que têm aparecido. E eu queria saber para vocês, por que vocês desenham? Bom, eu nunca parei de desenhar desde criança. Não sei exatamente por que eu desenho. Você sabe, Manu? Bom, durante muito tempo eu desenhei porque era uma saída, até para ter um lugar social na classe. As meninas sempre me botavam no grupo porque eu desenhava bem, aquelas coisas. Mas eu fiquei com um trauma muito grande de lápis colorido e canetinha colorida, então depois eu só desenhei preto e branco desde então. Não, mas é difícil ter essa resposta, mas para mim é como se fosse escrever, é uma coisa, até escrever um diário, uma coisa que você faz assim, é uma escrita também, de certa forma. É uma coisa que acontece. Eu queria saber... Pode falar, D.W. Não, é só isso. É uma coisa que acontece. Eu queria saber qual a coisa que vocês mais desenharam, com exceção da figura humana. Ah, é a figura de animais, né? Eu gosto muito de desenhar coisas abstratas. Acho que até o jeito que eu gosto de mexer com o som tem um pouco a ver. É engraçado, mas os homens, parece que começaram desenhando os animais e depois começaram a desenhar a figura humana. Isso eu estou... É uma tese, não é nada comprovado, mas a caverna mais antiga com as pinturas, de pinturas rupestres, que só tem figuras de animais, né? É interessante. Eu ouvi falar que tem pinturas abstratas também antes dessas. Ah, tem? Acho que sim. Ah, tá. Não vou confirmar. É bom a gente... Não, mas a caverna tem, eu tenho dados, posso comprovar. Está aí os dados, mano. Você procura, tem um filme que chama A Caverna dos Sonhos. Vocês já se conheciam? Nessa vida, não. Conheciam o trabalho? Pelo menos conheciam o trabalho um do outro? Então, eu já tinha visto alguma coisa de capa que o DW fez, mas eu não tinha visto, não sabia quem era ele. Então, até foi legal por conta disso, esse encontro. Eu também não conhecia, eu estava dizendo para o Manu agora há pouco que eu vi a exposição dele lá no Citibank e achei bem legal. É uma pena não ter conhecido antes. E qual a coisa que vocês acham mais difícil de desenhar? Qual a coisa mais difícil de desenhar? Nada, pelo visto. Nada, eu acho. Não, eu acho que a dificuldade maior do desenho é de você realmente partir sem saber exatamente como vai sair. Acho que esse é o grande barato, é de você ter dificuldade, de não saber o que vai sair do desenho, não ter essa coisa pré-programada. Vou fazer um desenho assim, arroba assado. Eu acho que rolava muita ansiedade de querer fazer uma coisa muito específica, então, eu acho mais legal hoje em dia ver o que sai também. Eu me preocupo muito. E vocês não se conheciam antes? Não. Não, como já havíamos dito. Não. Eu vou perguntar, eu vou voltar nessa pergunta algumas vezes ainda. Bom, aí eu dei o tema R de rosto, falei para vocês pensarem um texto, alguma coisa, e os dois resolveram transformar esse texto que vocês criaram em música ou em algo musical. Mostra para a gente, Manu, o que você fez. Vou fazer. Vai. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Quem caiu pra dentro do espelho era o outro E ali ficaram as duas máscaras se beijando Nem deu pra engolir o bife das línguas Só de sacanagem Gravamos nossas iniciais Ali no banco do shopping R de rosto V de vaidade Muito bom A CIDADE NO BRASIL ROSTO RÓTULA RIM RÉTO RÁDIO RESPIRATÓRIO SISTEMA REPRODUTOR SISTEMA REPRODUTOR Órgão Agora eu queria falar Do meu pequeno mundo Eu trouxe uma imagem que eu queria mostrar pra vocês Pra falar do meu pequeno mundo Vocês disseram que não se conheciam Mas essa foto são os dois juntos No jardim e na escola Meu Pequeno Mundo Que eu descobri na Deep Web Nossa E como vocês estão agora na faixa dos 30 anos Manu, o que você falaria pra esse menino Se você visse ele hoje? Peraí, antes de tudo, quem sou eu? De rosa, né? Ah, sim, claro É o que sobrou, né? Você gostava de rosa nessa época Eu gosto ainda Bom, deve ser o de óculos Eu usava óculos nessa época Não, de óculos De óculos Porque eu pedi uma foto pra cada Só o DW mandou E por sorte tinha essa menininha do lado Então O de óculos é o DW de fato Você pode escolher alguma das de cima também Eu fiquei pensando nisso Não, eu pensei nessa coisa da foto Porque você me pediu E eu não estava conseguindo achar Porque eu perdi o álbum Meu álbum de criança Era só um monóculo Você numa charrete com um carneirinho É Mas Eu fiquei pensando o que eu diria Porque você sujeitando até falado Que isso não é uma pergunta surpresa Isso já tinha sido pré-programado E, no entanto Eu ainda nem sei Não sei o que eu diria pra ele Pra mim Mas Não sei A gente se encontra no final da história Alguma coisa assim Bacana DW, o que você diria? Pra você mesmo ali de óculos Então Eu fiquei pensando muito nisso Porque é uma pergunta Forte, né? E acho que eu Primeiro que eu não diria muita coisa Pra não estragar a surpresa, eu acho Mas tem uma coisa que acho que é bem importante Que é dizer que eu ainda sou ele Que bonito É muito louco Tipo assim Aquele pensamento que eu tinha Que estava se desenvolvendo De certa forma Ele continua Bom, eu vou Eu vou tirar a imagem Porque a gente tem muita coisa Pra fazer ainda Vamos trabalhar Manu Eu vou muito na sua casa Você na minha Mas sempre que eu vou na sua casa Antes de ir embora Eu te peço uma coisa Eu peço pra você tocar uma música pra mim Ah, já? Já Você quer fazer alguma coisa antes? Você queria Quer mais uma imagem? Não Quer dirigir? Não Não, vamos fazer Essa música tem cara de despedida Mas vamos Vamos tocar Estou distraindo Desliga o celular Essa música ambiente Por favor Não Porque quando ele toca Eu desligo o celular Faz uma música Não, não Sem ambiente Só o Manu agora Terminal de trem Não posso ficar Nem mais um minuto Só amanhã De manhã Não posso ficar Nem mais um minuto Com você Sinto muito amor Mas não pode ser Moro em Já são Se eu perder esse trem Que sai agora Às onze horas Só amanhã Só amanhã De manhã E além disso Mulher Tem outras coisas Minha mãe não dorme Enquanto Eu não chegar Sou filho único Tenho minha casa Pra olhar Sou filho único Tenho minha casa Pra olhar Eu não posso Eu não posso D.W. Oi. Bom, já falei que eu gosto muito do seu trabalho Gosto muito mesmo Mas tem um trabalho Em particular teu Que chama La Naturaleza Você não teria ele com você por aí, né? Puxa vida Que coincidência incrível, D.W. Mostra a capa pra gente Isso Então, esse é um É o trabalho que eu mais gosto Do que você fez até agora É uma história não sense Sem texto Com imagens Conta pra gente O que é essa história Então Primeiramente Eu não concordo que seja não sense Mas se você vê assim Tudo bem também Eu não sei muito bem Assim Porque Acho que ela De certa forma Tem a ver com o meu processo também Que Também não sei explicar muito bem Mas que E não é não sense Não Para mim Ela é mais simbólica Assim É porque tudo aqui Tem algum tipo de significado Mas nada é muito exato Mas, enfim Nada como autor Para explicar a sua obra Eu não vou mostrar Porque daí Acho que é mais legal Se alguém for atrás Depois Não, a minha ideia é essa Em nenhum momento Eu vou projetar a imagem Do que vocês fazem Até em respeito a elas Eu acho que Quem se interessar Encontra fácil Mas, enfim É um cara Que ele Está voando Não por acaso Um 14 bis E ele encontra E ele encontra uma cidade Não precisa ser quadrinho Por quadrinho Porque a gente tem horário Tá, não Não É sintetizado Assim Enfim Daí ele encontra Um lugar nessa cidade Onde ele entra E tem uma escada Que fica no chão Mas ele abre uma porta E tem uma escada E quando ele desce Tem uma floresta Enfim Acontecem altas confusões Mas, no final Ele encontra uma linha Ele segue essa linha E quando ele Ultrapassa Uma espécie de portal Uma passagem Que ele encontra Ele nasce De uma xoxota Só que Na forma de um gato É, desculpa Ter falado que era Não sendo Foi uma falha Muito grande Muito grande Bom, agora É um momento Que é É um momento Que eu Que eu Estava bastante Ansioso Que é quase Uma Uma gincana Eu vou propor Que vocês façam Um desenho Eles sabem Que eles têm que fazer Um desenho Eles não sabem O que eu vou pedir Porque eu fiquei pensando O que eu posso pedir Para eles desenharem Eu queria mostrar Que eles são Músicos virtuosos Então O Manu Vai começar Esse desenho O D.W. O D.W. O D.W. pode fazer Aquela base Melodia de celular A mesma De sempre E depois O D.W. Vai seguir Esse desenho E o Manu Faz uma base Manu O que eu quero pedir Para você Em respeito A todas as crianças Que desenham Eu quero pedir Uma coisa Que todas as pessoas Desenham Tá Eu queria que você Fizesse para a gente Um mapa De como você chegou Aqui Da sua casa Até o Itaú Cultural Valendo O D.W. Se você falasse No microfone A gente até ouvia É Eu ia pedir isso O D.W. A quantas quadras Você mora Do Manu Maltese E vocês Não se conheciam Mas é Eu conheço Todas as outras Pessoas Que moram Perto Menos o Manu Vocês Não Não é maliciosa A pergunta Mas Vocês São casados Namoram Outras pessoas Eu tô dizendo Agora é só Porque eu tô Com o microfone Eu sou solteiro Não Você só desenha Manu D.W. Deixa uma base Aí Faz você Ali do lado Também Perto Nós já estamos Acabando Essa parte Tem que dar Uma acelerada Peraí Peraí Uma acelerada Uma acelerada Uma acelerada Uma acelerada O D.W. Tá fazendo ele Voltando Do Itaú Pra casa Não Pode voltar Pode voltar É que você Carrega o Contrabaixo É que você carrega o contrabaixo É que você carrega o contrabaixo Não Tá tranquilo Pode ir Tô de olho Aqui Porque também Se a gente Acabar logo Vai acabar Tudo muito rápido Ele disse Que é o bicho De estimação E o companheiro Deve ser um corvo Eu não enxergo daqui Mas acho que é um corvo Homer Simpson É uma prancha Que você está carregando É que eu esqueci De falar O D.W. É surfista E o Manu É skatista Tá lindo Agora eu vou pintar É Por que que vocês desenham mesmo? Pra entrar em eventos Como esse com você Lourenço Certamente não é pra isso Mas é divertido D.W., o que é o diabo pra você? Eu acho que o diabo é uma coisa boa E a gente precisa do diabo e da outra coisa Que não sei como é o nome Geralmente a gente chama de outra coisa o diabo No meu tempo A outra coisa? Tem o diabo e o diabo Não entendi Ah não, tudo bem Não, o diabo e outra coisa Acho que Deus é meio clichê, né? Ah, entendi E Manu O que que é o diabo pra você? Ah, o diabo Lourenço O diabo Lourenço Era mais embaixo Aqui eu vou até Eu posso fazer aqui uma Não era pra você fazer Não era pra você falar nada Você começava direto Mas tudo bem Mas tudo bem, fala um pouco Você precisa pôr pra fora Fala O diabo era mais embaixo É um dos livros do Manu O último livro do Manu Que eu gosto muito E aí eu faria essa pergunta Ele começaria a tocar direto Mas vamos falar Vamos conversar um pouco mais Essa música aqui Ela é uma espécie de evocação Então vamos fazer essa evocação Espero que atraí só bons demônios Como os demônios do DW Abaddon Ouvia uma canção de amor Meu fegó Comeu feijão com arroz Billy chutou o cachorro vivo Caos Arrumou o que fazer Dambala Cortou o dedo no papel Xeruf Sonhou que era não Coyote Levou a mãe pra ver o mar Luzbel Era só provocação Aborim E aí E aí E aí E aí Aborim Prefere quando o circo pega fogo Janus, tomou um tonopã Mimir, desceu sem segurar no corrimão Gaia, perdeu o RG Cuxedra, sentiu uma fisgada nos rins Lilith, morreu mas já tá melhor Mephistó feliz, estava relendo Thomas Mann, Beuzebú, imitou a minha voz Mephistó feliz, estava relendo O D.W., o que você está fazendo nesse momento de trabalho? Agora eu acabei de grudar um chiclete aqui na folha. O que eu estou fazendo? Vou lançar um livro pela Companhia das Letras, junto com o Emílio Frey, agora no começo de junho. E vou começar novas produções. É meio que isso. Como chama o livro? Campo em Branco. Quer contar para a gente a história? Não. É muito merchandise, a galera achou que ia ver um espetáculo. Você quer deixar o telefone para o show? Manu, o que você está fazendo? Eu estou fazendo justamente essa história do Diabo para uma espécie de ficção musical, um filme, com animação e vídeo. Agora, no momento, eu estou gravando alguma dessas, essa música, por exemplo, para depois fazer a filmagem. E quando você viaja, você vai para onde, Manu? Amizade é foda. Eu vou muito para o sertão da Bahia, lá no meio das pedras. Mas eu não vou dar localização exata. Não, não precisa dar localização exata. Você faz o que lá? Lá? É verdade que você toca em um circo, no sertão da Bahia? Ah, toco lá no circo também. Mas aquele circo de aberrações? Como é? Circo... Na verdade, eu saí desse circo de aberrações e, de vez em quando, eu volto para lá, porque eu tenho vários amigos lá. Foi promovido. É. Quando eu vim para a cidade grande, mas eu tenho amigos lá ainda. Então, de vez em quando, eu volto para lá. E, DW, para onde você vai quando você viaja? Curitiba. É sério? Mas é um circo também ou não? É um circo com menos elementos, assim, com meio em branco. Vocês... Eu gostei que vocês estão vocês mesmos. Era o meu grande objetivo. Obrigado por isso. Vocês querem... Tem mais algo a dizer? Ou vamos fazer uma jam para terminar? Eu quero fazer uma coisa mais selvagem agora. Tipo... Ficou meio feio, assim. Vamos ver, vamos ver. Vamos fazer. Cicília saiu da ilha para a capital. Agora é tão querida, especial. Ela nunca ficou tão mal, sempre ocupada, chupando picolé. Eu disse, rei, filha. Eu disse, rei, filha. Dê uma volta selvagem. Cíntia sentiu que perdeu a viagem. Mas lá no quartinho dos fundos pra ela, era mais vantagem. Mas ela nunca se desesperou, mesmo quando se descabelou. E ela disse, ei, tio. Dê uma volta no reino animal. E ela disse, ei, tio. Dê uma volta aqui no reino animal. E as meninas em flor dizem... E as meninas em flor dizem... Renata curtia muito o UFC. Ela adorava ver o pau comer. Estava sempre tocando o horror. No baixo centro, dia de calor. Eu disse, ei, filha. Ei, filha. Dê uma volta selvagem. Reino animal. Ei, tio. Ei, tio. Dê uma volta selvagem. Uma volta selvagem. Lourenço chegou numa Kombi azul, bebê. Depois de tantos rodeios. Vejam só você. Pelo caminho ele fez as sobrancelhas. Depilou bem os joelhos. E agora sim ela diz... Ei, filha. Dê uma volta aqui no reino animal. Aham. Ei, tio. Dê uma volta no reino animal. E os meninos em flor dizem... Dê uma volta no reino animal. Dê uma volta. Dê uma volta. Valeu, Lourenço. Pelo constrangimento. Agradecer a presença de vocês e agradecer muito ao Lourenço e ao DW. Valeu também, Manu. Obrigado, gente.